Continue acreditando nos seus sonhos, que o Tubarão da Sorte te ajuda a realizar. Essa semana você vai sair acelerando em uma moto YBR Pacto 125, mais 10 mil reais em dinheiro. Ainda tem dois prêmios de mil reais, mais dois prêmios de mil e quinhentos reais, além de 10 giros da sorte no valor de 100 reais cada, mais dois super giros de 500 reais. Compra já sua cartela por apenas 7 reais e ajude o Parnaíba Esporte Clube. Sorteio domingo, dia 19, às 5 horas da tarde. Transmissão pelas redes sociais do Parnaíba Esporte Clube e do Tubarão da Sorte. Tubarão da Sorte, a sua sorte está aqui!